Olá meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu lugar secreto e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero, um pensamento que vai avivar, que vai alimentar o nosso espírito, mas antes você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos e vamos mergulhar profundo no que Deus quer dizer para nós no dia de hoje. Hoje vamos falar sobre a fé deve ter ação completa, isso mesmo, a fé deve ter ação completa, precisamos ter a compreensão do poder que a fé tem sobre todas as coisas, por isso que precisamos caminhar com o Espírito Santo e com os pés na palavra de Deus, pois a presença de Deus lança fora o medo. No livro de Tiago 1, versículo 5, está escrito assim E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e sere a dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Bom, aqui vemos que Deus, ele próprio já diz que podemos pedir em qualquer coisa para ele, Claro, de acordo com a vontade dele, se é certo para a nossa vida receber, mas de tudo o que pedimos a Deus, precisamos ter a compreensão da ativação da fé, precisamos ter fé o suficiente ao ponto de destruir muralhas, muros, só que tem que ser uma fé completa, uma fé poderosa, íntegra e em nada deficiente, Pois muitas vezes não alcançamos o que de fato queremos, pelo simples fato de deixarmos a dúvida falar maior do que aquilo que Deus prometeu para nós. Isso é uma falha que carregamos em nós, mas assim como eu havia dito no início, a presença de Deus lança fora o medo, Ou seja, quem tem fé em Deus, consegue descansar, consegue ter tranquilidade enquanto se espera em Deus. Lembra naquele versículo de Mateus 8, quando Jesus acalma a tempestade? Pois bem, talvez você está enfrentando uma tempestade tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. É como se você estivesse se encharcando dentro de si mesmo, e não consegue achar uma solução. Ou até mesmo você não consegue enxergar a presença de Jesus no seu barco. Talvez você não está conseguindo enxergar a presença de Jesus na sua vida. Lembra quantas vezes Deus te livrou de muitas coisas, até mesmo de coisas que você nem percebeu que foi a mão de Deus que te livrou? Muitas vezes erramos por esquecer de tudo que Deus tem feito por nós. Sabe por quê? Porque somos muito ingratos, pois só sabemos nos lembrar de coisas grandes que Deus fez por nós. E descartamos as coisas simples que Deus tem feito, os milagres simples. Por isso que precisamos entregar com confiança para Deus, usar essa fé que existe em nós. Sabe, Jesus mesmo falou, não importa o tamanho da tua fé. A sua fé pode ser um tamanho de um grão de mostarda. Mas, se você lançar essa pequena fé com poder e com confiança, ela pode se tornar potente para trazer realidade àquilo que você quer. Por isso que Jesus nos incentiva a ter fé. Sabe, devemos pedir a Deus para que nos ajude a caminhar por lugares que não conhecemos. Lembra quando Deus falou a Abraão, saia da tua casa, larga tudo e vai para a terra onde eu vou te mandar. Abraão apenas confiou no que Deus havia dito a ele. Abraão não precisou ver com os olhos para onde ia. Abraão precisou confiar. E é isso que Deus quer de nós, que venhamos confiar nele. A gente não precisa saber para onde iremos. Mas, precisamos confiar naquele que está nos direcionando. Naquele que está nos incentivando a sair do lugar e ir para o lugar da terra prometida, da onde Deus prometeu. Precisamos ter confiança em nós e ter vida na palavra de Deus. A fé, ela nos permite até alegria, mesmo nos momentos difíceis. Porque muitas vezes, a gente deixa os problemas falar mais alto do que aquilo que a gente sabe a respeito de Deus. Por isso que não, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé, ela tem que ser inteira. Por isso que eu quero te incentivar. Não se entregue às alterações que você tem passado, só porque você não entende. Ore a Deus, se conecte com Deus, peça a Deus para fortalecer a sua fé. Para que Deus venha blindar a sua fé. Para que Deus venha te ajudar a conhecer o poder que já existe em você. Para que então você venha caminhar com Cristo. Sabe, não são os problemas que para a gente. Muitas vezes somos nós que saímos correndo por simples fato de ter medo de enfrentar. E isso é muito errado, principalmente nós que somos cristãos. Nós que falamos que estamos com Deus. Porque a nossa fé é provada o tempo todo. Deus prova os nossos corações. Deus quer ver até que ponto você consegue dizer que de fato confia nele. Sabe, olhe para o seu problema, olhe para a sua aflição. Sabe, podemos crescer com tudo isso que estamos vivendo. Precisamos resolver o problema do nosso próprio eu. Da nossa falta de confiança. Sabe, às vezes somos nós que sabotamos quem somos. Sabotamos até mesmo o agir de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sempre deixa o plano B. Reservado. A gente sempre deixa o plano B. Porque é como se o plano A, o plano de Deus não dá certo. Eu vou para o plano B. Mas nem sempre pensamos assim. Às vezes damos mais confiança no plano B do que no plano de Deus. Por isso que não podemos nos deixar levar pelas dificuldades da vida. Precisamos pedir a Deus que se da vontade de Deus é que passamos, que lutamos com isso. Que Deus nos dê força para enfrentar o nosso medo. Que Deus nos dê visão para enxergar além dos problemas. Que a gente venha confiar em Deus de todo o coração, com toda a força. A fé, ela permite com que viemos adorar a Deus, até mesmo na dificuldade. Uma fé verdadeira não é uma fé sensorial, uma fé que você sente. Mas é uma fé que tudo sabe, que tudo suporta, que tudo crê. Que acredita no impossível. Sabe que faz milagre acontecer. Por isso que não podemos deixar a dúvida falar mais alto. Eu até aconselho você, quando você sentir dúvida. Duvide da sua própria dúvida. Sabe, fale alto. Fale alto. Clame. Afirme de que Deus está trabalhando na sua vida. Precisamos tomar postura com autoridade. Para não deixarmos o diabo nos enganar. Por isso que quanto mais de Deus sabermos. Quanto mais lermos a palavra de Deus. Mais teremos conhecimento, sabedoria. E com tudo isso, o diabo não terá condições de nos enganar com mentira, com enganos. Porque muitas vezes somos nós que damos brecha para que o mal interaja com as nossas emoções. Com os nossos sentimentos. E por isso que travamos a caminhada com Deus. Por isso que precisamos nos ligar a Deus. Deus conservará em paz aqueles cuja mente está firme nele. Deus afirmou isso. No livro de Salmos 45, 5. Deus fala que habita em nós e que não seremos abalados. Pois Deus já tem nos ajudado desde o tocar do amanhecer. Precisamos ter uma fé além do que podemos imaginar. E tudo isso depende de nós. Deus tem expectativa ao teu respeito. Deus está esperando você se despertar. Porque a parte dele, ele já prometeu, ele já garantiu. Precisamos fazer a nossa parte de confiar no Pai. De confiar que Ele pode fazer todas as coisas. De que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. A fé, ela vai lançar fora toda a ansiedade, toda a insegurança. Tudo aquilo que deixa você desconfortado espiritualmente. A fé, ela traz sobre si uma calmaria. Você tem paz, você tem tranquilidade. Você está completamente ativo espiritualmente. A fé dá essa certeza. A fé mantém o espírito convicto em Deus. Trabalhando, confiando em Deus. Sabe, nos momentos difíceis, dá sim, dá para se alegrar. Dá para confiar muito mais em Deus. Precisamos disciplinar as nossas emoções, o que sentimos. Porque Deus nos fortalece. Ele próprio falou, é nas nossas fraquezas que Deus se aperfeiçoa em nós. Então, não existe limite para nós. Tudo é possível. Precisamos acreditar naquilo que Deus já tem revelado sobre nós. Do que Deus tem feito por nós. Talvez, esse problema que você está enfrentando, é o estímulo que Deus está fazendo para que você comece a conhecer a fé que existe em você. Confie em você, naquilo que Deus tem feito sobre você. Larga de mão o medo. E segure nas mãos de Deus. Caminhe com Deus. A fé, ela tudo pode. A fé pode fazer abrir portas aonde você jamais imaginou. A fé é o escudo de proteção. A fé é a força que você precisa exercitar dia após dia. E com isso, você só obtém através do conhecimento da palavra de Deus. E então, você se converterá e saberá que você é muito mais forte do que você imagina. Bom, esse foi o pensamento, essa reflexão maravilhosa que Deus deu sobre mim. E aquilo que de graça recebo, de graça eu transmito. Eu espero que todos vocês estejam cheios da presença de Deus. Que todos venham ter um dia abençoado. E um forte abraço no coração de vocês. E aí